Música Bem-vindo ao Cinéflos de Plantão! Está no ar mais uma edição do Cine Show. E hoje vamos assistir Primárias, um documentário ficção que relata a rotina de uma pesquisadora que está cansada da vida acadêmica. Então resolve visitar um grande amigo que mora em uma comunidade indígena, Gamboa do Joaguarebe, um parque composto por indígenas urbanos responsáveis por preservar a cultura dos povos potiguara. O curta-metragem nasceu em uma disciplina de design no Instituto Federal do Rio Grande do Norte, o IFRN, onde o diretor Bruno Wellington Soares, então estudante de multimídia, desenvolveu a ideia inspirada pela psicologia das cores. Apesar da falta de experiência e recursos, Bruno e seus colegas superaram os desafios usando equipamentos do Instituto e a ajuda de amigos. A produção foi um produto experimental com filmagens realizadas na mata e contou com a participação de moradores locais. Inicialmente, Bruno classificou o filme como documentário ficção, mas hoje reconhece que ele se inclina mais para a ficção. As cores primárias no filme, amarelo, azul e vermelho, estão associadas à memória afetiva dos personagens da comunidade, cada uma carregando um significado emocional profundo. Para ele, abordar a psicologia das cores naquele momento foi um passo importante na descoberta do poder narrativo do audiovisual. A protagonista do filme, uma pesquisadora, busca refúgio em uma comunidade indígena, refletindo o desejo de Bruno, em contar histórias que reivindiquem dignidade para corpos racializados. E agora vamos para um rápido intervalo. E na volta vamos assistir Primária. O Cine Show está de volta. E antes de vermos o filme de hoje, quero te convidar a conhecer o YouTube da TV Metropolitano. Lá você encontra todos os programas do Cine Show, além de conteúdos jornalísticos e esportivos atualizados todos os dias para você. Para se inscrever é muito fácil. Basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo na sua tela agora. Não perca tempo e fique por dentro de tudo o que rola na TV Metropolitano. Dado o recado, vamos juntos assistir o curta-metragem Primárias. Luz, câmera, ação. E aí, como é que você está? E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Mas a sua esposa está por aí também com você? Não, agora, no momento não. Ela precisou de uma saída. Foi para a cidade agora, mas daqui a uma semana, duas, ela deve estar por aqui. Ah, o encontro dos dias de vocês é admirável. Desde a primeira vez que a gente se viu, sempre enxerguei muito além daquilo lá dela, sabe? Aquele jeito dela, o vestido amarelo que ela usa, assim, combinando com o jeito que está com os dentes. E aí, vamos lá. E aí, como é que você nas coisas por aqui? Ah, os homens saem de manhã para fazer o corte da cana e as mulheres ficam aqui fazendo artesanato para vender na feira. Ah, essa aqui é uma velha amiga que eu conheci na época que eu morava na cidade. Ela veio conhecer nas comunidades. Tem espelho? Tem. Tem. Linda. Obrigada. Que lindo. Foi você que fez? É. Para o meu filho. Ah, ele está ali com as outras crianças? Não, moça. Eu perdi. Ah. Você não quer se juntar com as outras mulheres ali da comunidade na feira? Eu não consigo mais fazer artesanato como elas fazem. Eu não consigo nem olhar para o urucum que elas usam, que eu lembro dele. Eu nunca vi sangue num vermelho tão vivo. Eu não consigo mais fazer artesanato como elas fazem. Eu não consigo mais fazer artesanato como elas fazem. E aí? E aí? Por que vocês estão entrando na hoca? É porque está na hora de contar a sonhista. Vamos lá. Ah. Você não vem não? Uhum. Vamos. Vem. Vem, vem. Vem. Minha mãe era jovem demais quando eu nasci Antes de morrer no parto, ela decidiu escolher a minha vida Era uma ainda tapuia, tocava maracá, jogava peteca Era linda, amava a natureza Morreu Oi, tudo bem? Você não vai lá voltar pra Olga? Vou ficar um pouquinho por aqui, sabe? Já sei, enjoou, né? Das histórias? Não, é que eu só não tô pronto pra escutar a história do tipo É, realmente são histórias bem impactantes E o jeito que ele fala também, né? Passa uma verdade, assim É, o cara é uma figura, sabe? Ele foi o primeiro que me acolheu E você veio pra cá sozinho? Eu? Sim, sabe, aqui... Desde muito novo eu existia sem meus pais Minha mãe eu nem vi o rosto Meu pai me abandonou muito jovem, sabe? Eu queria dizer que eu dava muito trabalho, sabe? Sei como é, te abandonou, né? E você já conhecia esse lugar aqui? Sim, sabe? Eu vim pra cá Na esperança de que Eu estivesse por aqui Fugindo da realidade Nossa Superar tudo isso sozinho, hein? Eu nunca Me senti realmente só O azul da água do mar Ele É confortante pra mim Quando eu não sei o que fazer Ele é tudo Ele É倒á Eu não sei o que Aquele jeito dela, o vestido amarelo que ela usa, combinando com o alto astral dela. Eu não consigo nem olhar para o urucum que elas usam, que eu lembro dele. Eu nunca vi sangue num vermelho tão vivo. O azul da água do mar, ele é confortante para mim. Quando eu não sei o que fazer, ele é tudo. Tá tendo uma roda lá no centro, tá todo mundo lá. Você não vai participar? É, eu já estava indo para lá. É porque eu estava aqui pensando. Eu percebi uma coisa, conversando com a galera aqui da comunidade. Sério? Você percebeu o quê? Olha, eu ouvi algumas histórias, né? Então eu percebi que... Eu notei assim, né? Que as emoções elas acontecem, elas fluem de uma forma que a gente nem percebe. É quando elas mais se desenvolvem, já que assim, a gente não tem tanta percepção sobre elas, sabe? É exatamente isso. E conversando com essas pessoas, inclusive com você, né? Sim. Eu notei que vocês têm essa consciência da memória, conexão com as lembranças, das vivências, enfim, que vocês passaram. Mas tem uma coisa. Vocês não têm noção de como a cor, ela influencia nesse processo. De como ela está presente, né? De como existe essa conexão com a lembrança de cada um de vocês. Caramba, você poderia escrever sobre isso. É sério, tenta levar para frente, pô. Será? É, quem sabe. É, quem sabe. Você assistiu Primárias, um filme genuinamente potiguar. E olha só, se você produzir um filme e gostaria de vê-lo sendo exibido na TV aberta, através do Cine Show, manda para a gente. Nós estamos selecionando alguns curtas-metragens para serem exibidos no nosso programa. Você só tem que entrar em contato com a nossa equipe através do e-mail cineshowtvmetropolitano.com Estamos ansiosos para conhecer e compartilhar seu filme com o nosso público. E o Cine Show vai ficando por aqui. Se quiser rever esse programa, baixa acessar o YouTube da TV Metropolitano. youtube.com.br tvmetropolitano.rn ou pelo QR Code que aparece em sua tela. Lembrando que nosso programa é todos os sábados às 16 horas, com reprise nas segundas às 10h30. Tchau e até o nosso próximo encontro com o Mundo Mágico do Cinema.